Primeiro dia de BlizzCon, aqui se formando a fila já dos fãs de jogos da Blizzard. Temos muitos jornalistas, cosplayers. E realmente muita gente. Primeiro dia de BlizzCon. Só faltou Vuvuzela aqui. Primeiro dia de BlizzCon. 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 E tudo isso é público pagante. É porque a BlizzCon é aberta ao público e o pessoal tem que comprar ingresso. Então abre a venda do ingresso online e todo ano acaba em questão de minutos. Dezenas de milhares de ingressos. Cada um a mais de 100 dólares. E tem de tudo. E tem de tudo. E tem de tudo. E tem de tudo. Olha o mar de gente que é isso aqui. A gente já caminhou quase 5 minutos. 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 Vamos. Sobre-la. Seja bem. E se os! E se inscreve aí. E se inscreve aí. Se inscreve aí. Se inscreve aí. E at algodão. E at algodão. Obrigado. E parece que chegamos ao final da fila. É, aqui é o final. Depois de 6 minutos de caminhada, muita gente, muito cosplay, muito jornalista e muito cansaço. E vai chegando mais gente. Vocês vão enfileirando as pessoas aqui, ó. E essa é a fila para Blifon. E mais gente chegando. Não para de pegar gente aqui. 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 E é isso. Não para de pegar gente aqui. Não para de pegar gente aqui.